Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região. Gente, vou voltar a falar sobre esse assunto, vou continuar a falar sobre esse assunto, a questão do nosso serviço de saúde, atendimento no serviço de saúde aqui em Santa Catarina, exatamente esse raciocínio que Juno dividiu com a gente agora. Converso sobre esse assunto com o doutor Eduardo Piacentini, chefe do serviço de pneumologia do Hospital Infantil Joana de Gusmão, que aceitou conversar com a gente na manhã de hoje. Doutor Eduardo Piacentini, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, bem-vindo. Oi, Márcia, bom dia. Doutor Piacentini, vamos fazer um balanço do que está acontecendo no Hospital Infantil Joana de Gusmão? Então, Márcia, isso é algo que foi plantado, cultivado ao longo de muito tempo. Basta fazer uma busca simples num site de pesquisas, vazamento, tomógrafo quebrado, ultrassonografia quebrada, falta de insumos para endoscopia, broncoscopia e uma carência generalizada de vários profissionais em todos os setores do Hospital Infantil. Como é que o senhor, se o senhor tivesse que resumir a situação no Hospital Infantil Joana de Gusmão hoje com uma palavra, que palavra o senhor usaria? Ausência de planejamento. O que está acontecendo agora, vocês já falavam que ia acontecer, o senhor me disse que desde o ano passado? Sim, no nosso caso, algumas das situações que hoje enfrentamos já vinham sendo alertadas, ao longo do ano passado, desde o ano passado. E aí, qual é a resposta da secretaria? São duas, ou aquele texto padrão, que você já deve estar bem acostumada, ou o silêncio. Ou seja, as duas coisas que querem dizer nada, continua tudo igual, vai abrir, vai voltar, vai funcionar, vai entregar. A gente entrevistou aqui o secretário Alexandre Fagundes, na época ele era hoje, ele voltou a ser adjunto, na época ele tinha assumido como o efetivo, o titular. E aí, ele falou sobre a situação, prometeu que o Hospital Regional de São José ia voltar com a emergência. Aliás, a gente trouxe essa informação hoje aqui, a gente trouxe todas as informações relacionadas ao tempo, que a emergência está fechada, porque o impacto da emergência fechada lá é imediato no Hospital Infantil, né, doutor Eduardo? Sim, Márcia. Tudo começa no desaparecimento do pediatra nas unidades básicas de saúde. Isso já sobrecarrega as UPAs e acaba sobrecarregando as emergências. A emergência do Hospital Regional tem um fluxo de atendimento enorme e, simplesmente, ele foi deslocado para os serviços que continuam funcionando, como é a nossa emergência do infantil e a emergência pediátrica do HU. É claro que, com sobrecarga, estressa pai, estressa paciente, deixa o servidor numa situação difícil. Uma coisa eu quero dizer, deixar bem clara, sim, a grande maioria dos servidores, tanto os que saíram agora há pouco do plantão, como os que lá estão trabalhando agora, vestem a camisa do hospital, se dedicam e, se receberem as ferramentas necessárias, vão fazer não só mais pelas crianças, vão fazer muito melhor. É algo que a gente sempre ouve, em todos os setores, estamos trabalhando pelas crianças. No passado, inclusive, teve diretor que não estava trabalhando pelas crianças, eu só queria saber para quem ele trabalhava. Nós vestimos a camisa do Estado e do Hospital Infantil Joana de Gusmão. No passado, o senhor disse no passado, o senhor, por gentileza, pode repetir essa sua última frase? Uma frase que é muito comum ouvir pelos corredores do hospital, de qualquer servidor, estamos trabalhando, isso é pelas crianças. Os voluntários falam isso, é acadêmico, é médico residente, é servidor da enfermagem, equipe médica. Sim, é típico do hospital infantil falar que trabalha pelas crianças. Mas, no passado recente, inclusive, teve um diretor que, não, ele não trabalhava pelas crianças. Eu sei lá para quem que ele trabalhava. Talvez ele estivesse semeando a discórdia, porque pelas crianças ele fez pouco ou quase nada. E, atualmente, a direção trabalha como? Trabalha pelas crianças ou também fazendo pouco ou quase nada? Eu vou dizer para ti o que eu digo desde o primeiro encontro com o atual diretor. A porta está aberta. Ele até estranhou quando eu disse isso pela primeira vez. Como assim? Se a porta não está aberta, eu não sei como vocês trabalham. Eu preciso saber como vocês trabalham. E continua aberta. É claro que nem toda demanda que eu encaminhei à direção foi atendida. Mas existe uma coisa muito importante. Diálogo e vontade em fazer. Parte das últimas obras de estrutura física foi às custas de empenho de milhares de voluntários. E aqui cabe um destaque a Avos, que trabalha de forma incansável pelo hospital. E tantos outros que abraçaram campanhas do hospital infantil, como jaleco, compra de materiais, como as canecas. Foram essas medidas que permitiram a finalização da UTI, do centro cirúrgico e contribuem até hoje para o funcionamento de outras unidades do hospital. É um trabalho incansável de uma série de pessoas e voluntários. Eu prefiro não citar, porque eu vou cometer uma injustiça, eu vou acabar esquecendo alguém. Mas é tanta gente que ajuda, porque se depender da César, a coisa não vai para frente. O doutor Eduardo Piacentino, o senhor tem noção, com essa sua entrevista, o senhor pode deixar de ser ex-chefe do serviço rapidinho? Tenho noção. Hoje eu sou ex-chefe de serviço em função da escolha dos meus colegas de serviço. Eu não ocupo essa chefia por indicação política. Se isso acontecer, eu vou trabalhar normalmente, como sempre fiz, com dedicação, com empenho, seja na enfermaria, no ambulatório de fibrosa císca, a minha dedicação vai continuar a mesma. Sabe por que eu lhe pergunto isso? Porque é inítida a sensação de medo de represália entre os médicos do hospital infantil, Joana de Gusmão. Porque eu estou acompanhando esse assunto, não é de hoje. Faz mais de três meses, eu acho, três, quatro meses, que a gente tem falado sobre esse assunto aqui com muita frequência. Aí a coisa ganhou essa proporção maior quando houve, infelizmente, o falecimento da menininha Sofia de dois meses. E aí eu conversei com vários médicos e eu sinto um temor muito grande de todos os médicos com medo de retaliação. Então, quer dizer, é um clima muito ruim, né? É medo de retaliação, é falta de estrutura, é trabalhar pelas crianças. É um descaso total, dá para dizer isso? O descaso é enorme e a maior represália é trabalhar sem a condição adequada. É enxergar uma criança e saber que eu posso muito mais, muito melhor e não conseguir fazer. Isso pode ser perguntado para qualquer profissional do hospital infantil. Se eles recebessem um material, assim, para qualquer profissional, um material que seja, vai ver o brilho no olhar deles. Entregue a um cirurgião o material que eles precisam. Entregue nas enfermarias o insumo necessário para trabalhar de forma segura e com qualidade. Todo mundo vai ficar satisfeito, as ações, as medidas, os procedimentos serão muito melhores, com maior segurança. E o resultado vai ser aquilo que nós queremos, o sorriso da criança se despedindo, recuperado, indo ao encontro da sua família. Eu não podia recebê-lo aqui e não perguntar da história da menininha Sofia. Sua avaliação para o que aconteceu? Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com a família, com a Samara. Eu assisti ao depoimento dela, foi muito tocante, muito forte. Sintam-se abraçados pela nossa equipe. Garanto que eu falo também em nome de todas as pessoas que estiveram acompanhando, ofereceram toda a assistência. Infelizmente, o que aconteceu foi a perda dessa criança. Foi um quadro de bronquiolite viral aguda, com a condição clínica dela muito grave e que foi se agravando ao longo das últimas 24, 36 horas de internação dela. Ela recebeu o suporte que podia ser feito. Talvez perguntem, ah, e se ela estivesse na UTI antes? Olha, a gente não trabalha com o CIC. A condição era muito grave. Algumas bronquiolites evoluem de uma maneira muito rápida e catastrófica. É claro que houve indicação de procedimentos. E ela foi transferida para a emergência, porque era o local onde havia condições de oferecer monitorização e assistência médica 24 horas mais próximo dela. Então, e houveram outras complicações próprias da doença, não da maioria dos casos, mas que podem ocorrer. Ela recebeu esse suporte, mas infelizmente perdemos uma vida, perdemos uma criança. E eu só tenho a lamentar o que aconteceu e sinto pela falta de contato da SES com essa família. Total. Com certeza. E a secretaria continua dizendo que está prestando. Acho tão engraçado. É o que o senhor disse. Eu já estou acostumada também. Como vocês estão acostumados com as notas oficiais que eles mandam para vocês, dizendo que vão ver, vão atender. Para cá também eles mandam dizendo que não, vão abrir, vão fazer, vai acontecer. E no caso dessa menininha, a secretaria teve a cara de pau de dizer que estava prestando todo o apoio. A Samara já falou que não. Eu falo com a Samara todo dia, gente, desde que aconteceu o episódio, desde que eu consegui chegar nela, encontrei, localizei o contato dela. Eu ligo para ela, eu pergunto como é que ela está. E ela disse, não, Marcelo, nunca me mandaram um telefone, nunca me fizeram um telefonema, nunca me procuraram. Sequer um WhatsApp. Oi, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? E a secretaria na nota oficial diz lá, estamos empenhados em atender. É um deboche, né? É lamentável o que acontece. Doutor Eduardo Pessentini, toda a solidariedade nossa aqui, do nosso SC no ar, porque esse meu desabafo, essa minha indignação, não é só minha, é de toda a minha equipe. É que quando a gente faz a nossa reunião de pauta, a gente fica triste, a gente fica pensando o que a gente pode fazer para ajudar, a gente fica pensando como é que a gente pode pedir para a Secretaria Estadual da Saúde ter mais atenção com vocês. Até porque o secretário nunca foi aí, né? Aliás, secretário de saúde costuma visitar o infantil? Não costuma, Márcia, desculpa. Não costuma. E quando vão, é rodeado de assessores e toda aquela rasgação de seda típica, eles deveriam ir conhecer melhor a situação. Mas vai lá no sábado à tarde, conversa com quem está na recepção, aguardando atendimento, converse com o funcionário, tome um café com os pais no refeitório. Passe pelas enfermarias. Mas sem assessor, vai lá, conversa. É só isso. Vai ser tão simples. Fica o convite, né? Doutor Eduardo, vamos fazer... Pois não, por favor. O hospital infantil, entre a rede hospitalar, é que fica mais próxima da casa da agronômica. É só subir o morro. Pronto. Depois dessa, não tem nem mais o que eu perguntar. Eu fico só aqui reforçando. Então, vou reforçar o seu convite, doutor Eduardo. Piacentini, chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Infantil, está convidando o governador, falou da casa da agronômica, está falando do governador, Carlos Moisés, que está em campanha de reeleição. Está convidando o secretário da Saúde para ir lá visitar. Mas sem câmera, sem foto, sem secretário, sem bajulação. Vai lá. Fica o convite. Eu reforço aqui o convite. A gente conta aqui, sem câmera, sem nada. A gente não vai mostrar, não. Mas a gente conta se essas autoridades forem visitar o Hospital Infantil Joana de Gusmão. Doutor Eduardo Piacentini, obrigada pela sua coragem. Obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade, mim e da nossa equipe. Conte com a gente para o que o senhor precisar. E se por acaso eu passar a ser ex-chefe, me conta aqui também, porque aí, lamentavelmente, eu vou dividir também essa informação com o nosso telespectador, que depois da entrevista que ele deu aqui ao nosso escenário, ele sofreu retaliação. Porque esse é o medo de todo médico lá do Hospital Infantil Joana de Gusmão, sofreu retaliação por falar da situação caótica que se encontra o hospital, que foi referência, é referência há 40 anos aqui em Santa Catarina. Doutor Eduardo, obrigada, viu? Um ótimo dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Márcia. Só um recadinho. Vacine seu filho, não só o rec, toda Santa Catarina. Ótimo recado. Que bom que o senhor lembrou disso. Estava na minha pauta aqui, mas a gente tem tanta coisa para falar que acabei que não falei da vacinação. Grande alerta para encerrar esse bate-papo. Obrigada, viu? Ótimo dia. Até uma próxima.